Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yaki galera. Estamos eu, meu personagem, hoje estamos criando um novo personagem aqui, estamos no mapa devocando com alguns mods. Logicamente com o que não poderia faltar, que no caso é o nosso mod Anunaki, né? Então estamos com o mod Anunaki, você tá vendo que o PC tá dando aquela lagadinha monstra, né mano? Mas estamos tentando fazer com que rode sem ter muita perca. Vou tá criando o nosso personagem, a nossa personagem, que eu gosto muito de tá criando personagem feminino, vocês sabem disso? Eu não sei se é uma, sei lá mano. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou tá fazendo um vídeo aqui pra vocês, atendendo a pedido de vocês. Ah, mas metralha, como assim? Galera tá pedindo muito. Metralha, faz uma série aí de Yaki, volta com as séries e tal. Então eu resolvi tá trazendo pra vocês, vamos dar uma aumentadinha aqui, vamos dar uma aumentadinha também no ombro pra ficar proporcional. Quadril aqui, a gente dá uma aumentadinha aqui pra não ficar tão, né? E a gente vai ajeitando aqui as coisas, né? Então é o seguinte, galera, a gente vai tá fazendo nossos vídeos aí. E mano, meta 200 likes em cada vídeo aí, tem condição de vocês ajudar a gente aí nesses likes, maroto? Mano, esse mapa é zika, tá? Então eu vou criar o nosso personagem aqui, estou jogando no PC pra lembrar a vocês. E vou nascer aqui, não, vou nascer em outro lugar. Snow, não, Solt. Solt 2. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Eu já tinha um sobrevivente, né? Então eu resolvi tá criando um novo. Pra gente dar aquela começada marota, cara. Ah, e o pessoal tinha pedido Vanilla, cara. Vanilla, eu vou ver se eu faço no Xbox. Sim, eu vou ver se eu abro o servidor e faço no Xbox, cara. Deixa eu ver, onde estou? Quem sou eu? Oi, tudo bem? Cara, esses gráficos tá detonado. Deixa eu ver aqui o que dá pra mim fazer. Deixa eu colocar no alto aqui só pra ver o que acontece. No alto deu uma pequena ligeira melhorada. Estamos rodando a 40, 50 FPS. Pra mim tá bom pra gravar, né? E a gente grava e aproveita e já pega aqui os itens. A gente já vai começar a fazer nossa base. Vamos já correr atrás dos itens. Lembrando que estamos aqui com criaturas elementais. Sim, elemental, meu caro Watson. Então a gente vai tentar... Vamos tentar fazer com que as coisas aconteçam, mano. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto, já peguei bastante coisa. Vamos lá pra baixo. Que a gente precisa pegar nada mais nada menos do que pedra, madeira, essas coisas. Pra gente dar o início, né? O pessoal falou... Metália, começa desde o início. Então eu tô fazendo. Ah, meu Metália, isso cansa. Não, vocês não querem desde o início? Mas essa série vai continuar, Metália? Sim, essa série vai continuar. Eu não vou tá parando com essa série, tá? Deixa eu ver aqui. Vou aumentar um pouquinho de saúde. Um pouquinho de estamina. O peso principalmente. Vamos dar uma aumentadinha aqui. Dano de combate. Aumentar velocidade. Torpor. Vamos aumentar um pouco. Vamos lá. Vocês podem ver que temos várias coisas aqui, ó. Que são itens diferenciados. Isso aí a gente vai tá liberando e aprendendo no decorrer do tempo, tá? É... Ó, temos o upgrade, né? No caso, Pyrian Rock. Eu estou usando também aquele mod Ark Pyrian, né? Que é um mod muito bacana, que eu achei bem bacana de estar trazendo pra vocês. Tá com tudo quanto é mod aqui, cara. Então, se vocês querem dar continuidade na série aí, não se esqueça de deixar aquele like. Aquele favorito. Tamo junto, é nóis, mano. E é o seguinte. Deixa eu ver aqui, que eu vou fazer umas casinhas bem bonitinhas. A Spyglass, né? Que no caso é o básico. Isso aqui. Spears. Temos vários itens aqui que eu tô liberando. Primeiramente, vamos ver o que a gente consegue liberar. Tô com quantos pontos? Tô com 20 pontos. Vai dar pra liberar mais algumas coisas. Pasta de cimento que a gente vai usar bastante. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Agora a pólvora. Estou com 15 pontos. E agora? E agora? E agora? Vamos ver aqui embaixo. Será que tem alguma coisa? Cela de trike. Depois a gente vai ter que estar tomando um trike. Então já vou liberar a cela de trike. Beleza. Já estamos aqui com algumas outras coisas liberadas. Já liberei bastante coisa aqui. Vamos fabricar uma picareta. Que a gente vai precisar. A Pyke precisa de Narco Berry. Vamos pegar bastante Narco Berry. Para a gente poder fazer algumas Spears já de torpor. E eu não tô vendo bicho nenhum, cara. Será que deu pau aí nos bichos? Não tô vendo bicho nenhum, cara. Deixa eu entrar aqui embaixo da água para ver. Cadê os bichos? Não, tem bicho sim. Tem bicho pra caralho ainda. Dá uma olhada, velho. Cê é louco. Cê é louco. Olha lá. Tem bicho ali na frente que eu já tô vendo. Uma cabecinha apontando ali. Deus o livre, né, mano? Cabecinha. Deixa quieto. Ou não? É uma pedra, cara. É uma pedra. É um tronco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui a picareta. Deixa eu colocar aqui para a gente já fazer algumas Spears. Cadê o inventário? Vamos lá. PC é alto nível, cara. PC é tipo assim. O tio metralha apanha bastante ainda. Qual o jogo que o metralha não apanha? Deixa nos comentários aí. Qual que é o jogo que o tio metralha é bom? Deixa nos comentários também. Boa. Deixa eu ver se dá para fazer o machado. Vou fazer 32 isso aqui. Vamos ver a habilidade de fabricação. Vou colocar um pouquinho mais rápido aqui. Colocar uns 200. Colocar coisa. Colocar vida. Estamina. Oxigênio. Comida. Peso. E vou aumentar o dano de combate, cara. Subimos para o level 40 já sem fazer nada, hein? Basicamente quase nada. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se a gente já consegue fazer alguma de torpor. Dá para fazer duas, cara. Nossa, parte de Narcoberry, mano. Deixa eu ver o que que vai lá para a gente estar fazendo mais dela. Dela vai só a lança e a Narcoberry, no caso, né? Então a gente vai ter que pegar bastante Narcoberry. Vamos pegar bastante Narcoberry e a gente já fica mais tranquilo, cara. Deixa eu limpar aqui a lista de fabricação. Como é que eu faço para limpar? Nem lembro, cara. Beleza. Boa. Já limpei. Já tem tudo que eu preciso aqui. Estou suave, Joe. Agora a gente vai pegar bastante Narcoberry. Para a gente adiantar a nossa vida. E depois a gente já vai atrás de domar um bicho. Já tem um strike ali meio parrudão. Vamos ver se a gente consegue. Os levels do bicho, galera. Eu aumentei aqui. Dei uma aumentadinha boa. Para a gente não ter dor de cabeça. E eu vou fazer a base ali em cima. Eu gosto desse lugar. Por isso que eu já nasci aqui. Eu já fiz base. Eita, pipô. Cagou que chegou até... Oi, mano. O que é isso? Oh! Oh! Está vindo e pega umas taxas atrás de mim, cara. Se ele me der uma pancada, ele me mata. Se ele me der uma pancada, ele me mata, velho. Estamina, estamina, estamina. Estamina está boa. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Depois a gente vê. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Depois a gente vê. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá. Eu consegui colocar o sistema aqui para domesticar colocando a carne atrás. Vamos ver se também os bichos carnívoros são. É, alguns bichos carnívoros são. Outros não, viu, galera? Olou, comentário. Olha lá, mini parasauro, cara. É isso mesmo? Fiz duas, cara. Está aqui. Estou de olho no mapa, galera. Para eu não ter dor de cabeça depois, tá? Olha lá. Poison Spears. Vamos testar aqui. Já vamos testar. Vamos ver, vamos ver. Não caiu não, cara. Não caiu não. Não caiu não. Vamos ver aqui se ela é de Poison mesmo. Ah, Poison Spears. Vamos ver aqui. Sei lá, cara. Dá para fazer também dessa aqui. Vamos fazer dessa aqui também. Vamos usar as duas para ver qual a diferença entre uma e outra. Vou colocar aqui. Essa aqui, pelo jeito, deve ser mais forte, cara. E os bichos estão vindo level parrudo, tá ligado? Level. Olha lá o bicho do deserto aqui, ó. Vamos ver aqui. Preciso atacar algum bicho que não vai me atacar muito. Deixa eu ver o level. 270, cara. Isso é louco. Os bichos estão meio parrudos aqui. Vocês viram? Vocês viram que eu exagerei no sistema aí do... Pega umas taxas ali, cara. Deixa eu ir por aqui. Esse bichinho é chato. Pega umas taxas. Se uma pancada que ele me dá, ele me mata. Isso aí é garantia de sucesso, cara. Eu estou andando por aqui. Primeiramente, a gente está... Não conhecendo o mapa. Mas já estamos já na... Na captura aqui de ver se tudo está ok, cara. Vamos lá. Oi. Deixa eu ver você. Oi, mano. Corre, mano. Eu esqueci que essas desgrama atacam, velho. E eles estão atrás, velho. Não vai dar. Não vai dar. Corre. Corre. Cara, eu vou correr para cá e já era, mano. Será que estão vindo? Caraca, velho. Vamos ver aqui. Vamos comer a frutinha aqui. Fome está vindo. Está vindo adoidado, cara. O bagulho está complicado, viu, galera? Quando eu digo para você que jogar no PC com mod é complicado, não é tão fácil assim. Vamos ver aqui. Eu tinha visto um... Um piteiro de torpor, cara. Ah, não. Anquilo, cara. E os bichos estão todos level parrudo, cara. Você é louco? Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse bicho aqui. Fêmea trike. Olha o tamanho desse trike, cara. Olha o tamanho. Isso é louco, Joe. Tem anquilo. Eu só estou andando para lá e para cá, galera. Vamos ver aqui. Ah, eu acho que essa filha da mãe não me ataca, mano. Qual que é o seu level? 105. Deitou. Deitou. Vamos ver se ele está domesticando assim também na frutinha. Vamos ver. Também está, ó, galera. Dá para domesticar tanto aqui como aqui, mas... Mas eu estou precisando de coisa. Nossa, olha o tanto de vidro que tem essa desgrama. Meu Deus do céu, cara. E quebra... E quebra para caramba o bagulho, mano. Para ir me matar esse bicho aqui vai demorar, hein. Só quero matar só, cara. Deixa eu tirar a frutinha daqui. Deixa eu usar outra, né. Eu estou usando a que tem poison, né. Então vamos usar essa daqui, que pelo menos eu acho que essa aqui é melhor, cara. É, essa aqui dá mais dano. Porque eu vou precisar de couro, vou precisar de carne, vou precisar de outros itens, né, galera. Então a gente tem que ir se ajeitando, mano. Cê é louco, velho. Boa. Deixa eu pegar aqui. Couro e carne, cara. Tá bom, tá bom. Bom, acho que eu vou fazer minha base aqui, galera. Porque aqui é um lugar plano. É onde dá para a gente crescer bem. E depois daqui a gente vai ter muito aonde ir, ó. Daqui a gente consegue ir para tudo quanto é lugar aqui no mapa, tá ligado? Então basicamente vai ser aqui a nossa base, mano. Vamos lá, vamos começar já. Deixa eu ver se já tem liberado aqui. Eu já vou ver os itens de pedra, aí qualquer coisa a gente já faz a base de pedra, viu? Com certeza eu vou ter que puxar a água, mas isso vai ser para a próxima hora. Itens de pedra aqui é Deus, cara. Itens de pedra é o que a gente precisa. Tem alguns itens aqui, ó. De cristal. Ah, poisson. Isso aqui a gente faz na Eternal Workbench. Anunnaki Workbench. Eccnancy Station. Eternal Workbench, olha lá. Cristal Pike. Summon Sentinel. Só pode ser fabricado no Arxeme. Arxeme? Ah. Arxeme Workbench. Então vamos deixar aqui também. Venom. E aí, Peter, não me ataca não, cara. Que do jeito que é meio maluco esse jogo aqui nessa parte, tá ligado, né? Bom, por enquanto eu vou deixar do jeito que tá aqui. Eu vou pegar algumas pedras aqui, já que a gente tem aqui do lado nosso. Aí já fica mais fácil. A gente já grafita tudo que a gente precisa. E o meu peso tá de boa por enquanto, né? Bom, galera, voltei aqui. Agora vamos dar continuidade, né? Fazer a nossa base. Eu vou dar uma aumentada aqui no peso. Aumentar tudo aqui que eu preciso e tal. Agora vou aumentar o dano de combate. E vamos fabricar, né? Agora nós precisamos da cama, com certeza. Fazer duas camas, né? Que eu gosto de espaço. Fazer essas... Fazer as fundações. Fazer isso aqui pra ajudar bastante. Fazer isso aqui também. Depois eu faço as roupas, né? Eu acho que por enquanto a gente precisa só disso daqui. Deixa eu ver aqui os inventários. A gente já vai tacar aqui o que a gente precisa. Boa! Eu não sei onde é que eu vou fazer, cara. Eu acho que eu vou fazer por aqui mesmo. Depois eu vou destruindo... Desmatando, né? No caso, toda essa parte aqui, né? Falta só mais cinco. Fazer aqui mesmo. E aqui é uma área boa, galera. Aqui no mapa Tevulcano. Tevulcano, né? No caso. Quando sair o mapa pro Xbox. Que eu acho que é o próximo mapa que a gente vai ter a oportunidade de jogar. Vocês vão gostar do mapa, viu, galera? Vocês vão se... Vamos dizer assim. Se achar no mapa. O mapa eu gosto de jogar. Tem outro mapa também que dá pra gente estar jogando. Que logo mais eu vou estar trazendo o gameplay dele também. Mostrar pra vocês. Tudo sobre o mapa, né? Vamos ver o que que tá faltando aqui pra gente. Tá faltando o quê? Cadê, 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 cadê? Tá faltando madeira. Madeira, madeira, madeira. Vamos pegar madeira. Faltando madeira e pedra, né, gente? Precisa pegar tudo, basicamente. Vou fazer uma basezinha, ó. Aconchegante, né? Depois a gente vai partir pro arrebento, mano. Fazer... No caso, eu vou fazer mais. Dez. Parei de fazer as vinte e nove. O único problema é que o camarada fica lento, né, mano? Dá uma olhada na lentidão. Mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Vamos que vamos, cara. A gente agora... Vamos terminar aqui as nossas fundações. Vamos terminar tudo que a gente precisa. Tem quantas fundações? Mais duas... Três. Fazer mais duas fundações aqui, já quebra um galho meu. Então eu vou pegar e fazer mais fundações ali. Vamos logo, filho. Nossa, é lento, hein? Boa, já fiz o que eu preciso. Mais três. Que é pra gente tá finalizando aqui. Não era mais três, né, metade? Era mais duas, mas tudo bem. Boa. Agora eu vou pegar e vamos fechar aqui as paredes, né? Pra ficar mais fácil pra gente. Vamos colocar aqui o número três. Caraca, velho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah, que sempre o início é muito bom, cara. Quando você começa assim, é muito gostosinho. Mano, é muito da hora. Ah, tu não joga mais em servers assim e tal? Cara, eu particularmente... Ah, lasqueira. Eita. Eu prefiro trazer séries pra vocês, assim, onde eu consiga, né? Pelo menos tentar terminar a série, né, mano? Porque, olha, Fábio, você tá difícil, viu? Eita. Não, sempre colocando errado. É a emoção, cara. E sempre apertando o botão errado. Eu fiquei sabendo, não sei se isso vai ser real, mas eu fiquei sabendo que eles vão estar trazendo uns mods diferenciados aí que vai ser igual ao Pixie Arc. Os bichos do Pixie... Pixel Arc, né? Pix Arc. Isso. Parabéns, Metano. Colocou tão alto ali que... Já era, mano. Apesar que depois eu subo o segundo andar ali. Boa, né? Vou estar fechando aqui pra gente estar terminando. E dêem dicas aí pra série, pro Xbox lá, no caso, né? Eu vou estar trazendo um vanilão, eu acho. Vocês querem um vanilão? É isso que vocês pediram nos comentários? Eu ouço... Mano, eu leio todos os comentários de vocês. Basicamente, eu tento... Estar sempre presente ali com vocês. Às vezes eu dou um... Um adeprê, um desânimo, mas... Eita, lasqueira. O que que tá me atacando, cara? O que aconteceu, cara? Ah, mano! Ah, filha da mãe, cara! Não brinca comigo, mano. Meu cara chato, velho. Ainda bem que eu nasci do lado. Mas o que que eu fiz, cara? O que que eu fiz pra ele, mano? Não nasci do lado, não, cara. Nasci sim. Bom dessa minha base. Eu vou dar um jeito de matar aquele trike, mano. Caraca, velho. Caraca, perdi minha base, é isso? Não salvou? Ah, não, salvou. Tá ali, ó. Eu só quero saber o que que eu fiz pra aquele trike. Eu só quero saber o que que eu fiz pra você, cara. O que que eu fiz? Eu não bati em nada, cara. Eu só tava pegando o item aqui na boa, mano. Na moralzinha. Tá ligado? E eu não consegui subir aqui, cara. O erro fatal, se eu tivesse conseguido subir aqui, mano. Vou fazer aqui, ó. Pronto, já temos aqui o item que a gente precisa. Mano, cê é louco, velho. O bicho veio que veio babando esse anime, mano. Deixa eu colocar a caminha aqui. Pronto, já tem uma cama, já tô na boa. Já tem uma cama, já tô tranquilo, velho. Deixa eu ver aqui, cara chato, mano. Pronto. Número 3 aqui. Boa, já finalizamos. Agora vamos fazer uns baúzinhos pra mim guardar os itens. Cadê o barulho? Barulho, barulho. Célula de triker. Acho que eu vou ter que liberar os baús aqui, cara. Eu nem liberar o baú, liberei, mano. Deixa eu ver aqui. Cadê o baú, 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 baú. Armário grande, cara. É isso que eu preciso. I need you. I need you disso. I need you disso. Cadê, cadê o baú, baú, baú. Fiz dois só pra gente dar aquela começada básica. E vamos colocar aqui já. Eu já vou colocar aqui. Boa. Agora eu vou transferir todas as pedras pra cá. Pelo menos eu sei que aqui vai ter pedra e itens de pedra, no caso. Eu vou colocar alguns itens ali. Não, eu transferi tudo. Vamos lá. Pronto, transferi tudo. Isso aqui eu vou dropar, 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 dropar. Dropar, dropar, dropar. Dropar. Vamos dropar alguns itens que a gente vai usar. Pronto, dropei. Vou dropar isso daqui. E aqui também, né? Dá pra eu ir dropando algumas coisas que eu não vou utilizar mais. Deixa eu ver aqui. O que mais? O que mais? O que mais? Carne podre. Carne podre eu vou deixar. Pronto. Agora vamos no segundo. Opa. Aqui temos... Temos uma. Duas. Três. Você já imagina o que eu vou fazer, né, mano? Eu acho, né, que eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho frutinha. Não tenho. Deixa eu pegar algumas frutinhas e ver como é que tá o Tami aqui pelo sistema passivo, né? Porque vai ter bicho que não vai dar pra gente domesticar no passivo, viu, galera? Não adianta. Ah, metara. Tem alguns bichos que dá pra domar no passivo? Sem ser no passivo? Não, não dá, cara. Não dá. Não tem jeito. Deixa eu ir lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos testar. Vamos testar essa nova situação aqui, cara. Oi, tudo bem? Você me matou, lembra? Nossa, que boga. Você é grande, cara. É uma fêmea, mano. É uma fêmea e é uma fêmea da hora, mano. Você é muito grande, cara. 2,65 aí. E ela tá comendo, cara. Tá indo rápido até o torpor dela, né? Eu não coloquei pra fome cair tão rápido e tá caindo rápido pra caramba deles, né? Olha lá. Basicamente, ela tá comendo, ó. E já tá com fome de novo, ó. Entendeu? Quer dizer, dá pra mim dar duas de uma vez só. Duas. Só duas socadas de uma vez só, cara. Isso é louco. Deixa eu colocar aqui. Zerruela. Pronto. Ó a Zerruela aí, cara. Chega aí, Zerruela. Vamos lá. Vamos trocar ideia aí, você. Fica aí. Vou pegar a sela dela aqui, cara. Eu lembro que eu tinha feito uma selinha dela aqui. Sela de trike. Vamos ver. Cara, é muito... Eu não sei, cara. Eu não sei se é porque eu tô menorzinho aqui, cara. Mas essa trike aqui tá grandona, mano. Fora que ela tá rápida pra caramba, mano. Caramba, é treta. Você é louco, velho. Essa bichinha aqui tá boa, hein, mano. Aí sim, hein. Já tamo aí evoluindo. Bom, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Porque é o seguinte, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele likezinho baroto. Aquele favorito. Deixa eu fazer a thumbnail aqui. Que eu gosto de fazer thumbnail. Tá ligado? Sai daí. Sai daí, cara. Sai daí. Sai daí. Isso. Opa, aqui. Vamos pra cá. Vamos pra lá. Vamos pra trás. Vamos pro lado. Vamos pro outro. Ah, é do pisete. Vai pra lá. Vem pra cá. Ixi. Não sei. Oita lasqueira. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Pronto. Aí. Estamos eu e meu trikezinho maroto aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Aquele favorito. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tô.